Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa atividade do PET. Eu não sei se todo mundo conhece aqui, né? Tô vendo aqui uns nomes diferentes, mas enfim. O PET é um programa de educação tutorial da Universidade de Brasília. Ele é composto por 12 alunos bolsistas e até 6 alunos não bolsistas. E tem um professor tutor do grupo, que nesse caso sou eu, professora Luciana. E os PETianos, eles desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Hoje a gente vai fazer uma atividade, né? Que é um minicurso, que vai ser ministrado, então, pelo PETiano, Matheus Andrade. E o Matheus já está no PET há bastante tempo, né? Tem estudado geometria diferencial na atividade de pesquisa individual, que a gente chama no grupo, orientado pelo professor João Paulo. Então, ele já tem, assim, tem bastante tempo que ele já estuda geometria diferencial e hoje ele vai falar um pouco sobre, fazer uma breve introdução sobre as variedades diferenciáveis. Matheus, muito obrigada aí pela disponibilidade em preparar o minicurso todo, né? A gente sabe que dá um trabalhão e ainda mais apresentar agora, né? De forma remota ainda. Mas obrigada aí e boa sorte. Valeu. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Eu mandei esse link aqui no chat aqui agora. Agora, não está pronto essas notas. Ainda tem coisa que eu vou colocar, mas o cronograma vai incluir essas coisas e mais um pouquinho. A gente vai ver, nessa primeira aula vai ter muito pouco conteúdo de verdade. A gente entendo que tem muita gente aqui que é interessada pelo assunto de variedades, mas não não fez, não sabe bem análise ou topologia geral ainda e isso é o que você precisa saber para se está bem em variedades diferenciais. Então, eu coloquei essa primeira aula aqui mais como revisão e motivação das variedades diferenciáveis e na aula que vem a gente vai começar mesmo com o conteúdo de verdade. Eu coloquei ou análise 2 ou geometria diferencial como pré-requisito, porque, assim, se você fez geometria diferencial no curso que seguiu o livro do Manfredo, você já tem uma noção do que que significa fazer cálculo em superfícies. Você tem uma noção de como estender o que a gente vai querer estender aqui. E, se você fez geometria diferencial bem, você sabe a análise 2 bem, né? Mas isso não é um impedimento para que, caso você não tenha feito nenhuma das duas, você ainda consiga aproveitar bem o conteúdo. Bem, de certa forma, né? Mas, para eu verificar que as pessoas estão interessadas mesmo, quem não fez análise 2 ou o geometria diferencial, eu vou pedir que entregue em dois exercícios semanalmente. Os exercícios, você não precisa entregar 100% correto, eu só quero ver que as pessoas estão tentando mesmo, vocês estão tendo um trabalho, vocês não estão só assistindo a aula e deixando por isso mesmo. E é isso. Eu coloquei aqui esse último índice de soluções de alguns exercícios, mas durante o minicurso não vai ter solução de nenhum, eu só vou dar a dica, as dicas que, as dicas na maioria das vezes vão ser dicas boas, os exercícios não vão ser difíceis, mas os que eu passar para entregar, né? Não vão ser difíceis. Mas, depois que eu terminar o minicurso, eu vou deixar de colocar aqui soluções de bastante deles. Bom, primeiro, o que vai ser a nossa ideia de variedades diferenciáveis? Isso é informal, né? O que a gente vai querer com isso? Você vê lá do curso de geometria diferencial que você consegue fazer cálculo em superfícies, você consegue definir o que é a diferenciabilidade de uma função entre superfícies, quando você está considerando essa superfície como conjunto do R3. O que a gente vai querer, motivado por umas coisas que a gente vê no final do curso de geometria diferencial também, é, estender isso não só para coisas que estão dentro de R3, estender isso para espaços topológicos gerais. E, para você estender diferenciabilidade para espaços topológicos gerais, você precisa primeiro poder falar de continuidade, né? Mas continuidade entre espaços topológicos, você sabe muito bem falar. Você não precisa estender isso, porque você já sabe da topologia geral, como é que você estende continuidade do cálculo para continuidade entre espaços topológicos. E, para você saber continuidade bem, você precisa saber topologia do RN bem. Então, considerando isso, eu coloquei essa visão aqui, que é uma visão de topologia e um pouquinho de análise do cálculo em várias variáveis. Bom, primeiro, se eu tenho um conjunto M qualquer, o que vai ser uma topologia nesse conjunto? Vai ser uma coleção de subconjuntos ali. Essa coleção de subconjuntos, os elementos dela eu vou chamar de abertos, eles vão satisfazer o quê? O conjunto todo e o vazio vão ser abertos, a interseção de quaisquer dois abertos vai ser aberta, e é claro que, por indução, isso é a mesma coisa que interseção finita de aberto ser aberto. A união arbitrária de abertos vai ser aberta, e isso daí eu vou chamar de uma topologia no meu conjunto M original que eu comecei. Para quem já viu topologia em RN, isso daqui não é um salto tão grande, mas para quem não viu, pode ser que pareça estranho. Mas uma coisa que você pode, um exemplo bem fácil mesmo, na reta mesmo, em qualquer RN, os intervalinhos ou as bolas, eles são a base da topologia da reta que você conhece bem, mesmo que você só tenha feito cálculo 1, sei lá, você já trabalhou com ela de alguma forma. e tem uma explicaçãozinha que eu li uma vez, que eu achei bem legal, que motiva isso, do porquê que a gente define assim, né? Bom, você, muita gente fala em topologia de um certo sentido como geometria sem distância, ou você medir as coisas, mas sem precisão. Em que sentido que isso, as pessoas querem dizer isso? Bom, você imagina um mundo que você tem réguas que conseguem medir comprimentos exatos. Você tem um mundo lá que tem réguas RL, R não sei o que lá, e se você apontar para um objeto, e o objeto é exatamente comprimento L, e a régua vai te dizer, bom, isso aqui tem comprimento L. E, assim, esse mundo não é um mundo real, né? No mundo real, a gente precisa de medir as coisas sem exatidão. A gente não consegue medir as coisas com exatidão, não importa o quanto que a gente consiga medir precisamente. No mundo real, o que a gente tem? Bom, a cada comprimento, a gente consegue pegar esses instrumentos de medição, consegue pegar réguas e dizer, bom, esse é um comprimento L e está dentro de um intervalo de números reais. Quanto mais preciso for a medição, mais pequeno vai ser o intervalo, né? E, para cada régua dessa que a gente tem, vamos dizer o seguinte, vamos chamar cada régua que consegue me dizer que um comprimento L está em U, um intervalo de números reais fixados, de R e U. Bom, você pegar duas réguas, R e U e R e V, você consegue, muito fácil, provar que um comprimento está dentro da união de U com V. Você basta usar as duas réguas, uma de cada vez. usar R e U, se o comprimento estiver em U, então está na união por definição. Se tiver em R e V, mas não estiver em U, também está na união por definição. E a mesma coisa você faz para a interseção finita. Mas se você tiver uma família infinita de réguas, a união também é fácil de você verificar. Você pega um objeto de comprimento L, se o objeto tiver, se a régua tiver botar a medição que está em algum U, na união finita, basta você pegar a régua R, U, I e verificar lá. Está lá. Mas se você for fazer o mesmo para a interseção, você pode acabar não conseguindo fazer, porque você pode ter que usar infinitas réguas. Em uma topologia, você pode pensar que é um conjunto de réguas que tem essa descrição aí. Bom, umas terminologias aqui, a gente vai dizer que uma vizinhança de um ponto, um espaço topológico, é um aberto que contém aquele ponto. Tem livros que definem como um conjunto cujo interior contém aquele ponto, mas a gente vai definir aqui como um aberto que contém o ponto mesmo. É importante também falar de topologia do subespaço. Se eu tenho um espaço topológico e eu pego qualquer subconjunto dele, tem uma topologia natural que aquele subespaço, aquele subconjunto herda. É a topologia do espaço todo, só que vista do seu subconjunto. Você pega todos os abertos do seu espaço, intersecta com o seu subconjunto. Para a gente estender continuidade do cálculo 1, como é que a gente faz? Bom, você vê no cálculo 1 que continuidade, aquela ideia de mudanças pequenas no domínio, gerar em mudanças pequenas na imagem. E isso, quando você vai estudar a análise, você vê que isso é exatamente igual à imagem inversa de aberto ser aberta. Qual que é a vantagem disso? Bom, imagem inversa de aberto ser aberto é algo que eu posso generalizar. Eu sei quem são abertos em espaços topológicos. O que a gente faz? A gente define com continuidade entre espaços topológicos exatamente assim. Imagem inversa de aberto é aberto. E tem como você provar que isso é exatamente, quando você está no espaço topológico euclidiano mesmo, é exatamente a definição de continuidade que você já tinha. E essa ideia de mudanças pequenas no domínio, gerar em mudanças pequenas na imagem, a mesma coisa acontece quando você estende aqui, que é o exercício 2. Eu vou falar os exercícios que são para entregar. Não são, quando chegar lá eu falo. Bom, essa extensão de continuidade para espaços mais gerais, ela satisfaz propriedades razoáveis. A aplicação de identidade é contínua, qualquer função constante é contínua, qualquer composição de coisas contínuas é contínua. Uma coisa importante também, que serve para vocês pensarem e seria bom fazer esse exercício também, continuidade é uma coisa local, ou seja, uma função é contínua se, somente se, em todo ponto, tem uma vizinhança que a função restrita, aquela vizinhança é contínua. A gente não vai falar muito de bases mais para frente, porque acaba tomando muito tempo, mas achei bom colocar aqui por completo. O que vai ser uma base de um espaço topológico? Vai ser uma coleção de subconjuntos abertos, que não necessariamente agora precisa ser a topologia toda, tal que todo aberto do X se escreve como uma união dos caras da base. Essa união não precisa ser única, não é que nem na álgebra linear, que é a união que você consegue escrever unicamente, mas sem, tendo essa união, um subconjunto vai ser dito uma base, ou então essa condição equivalente que tem aqui. A gente vai pedir também que, quando a gente for definir as variedades mesmo, a gente vai pedir que seja um Hausdorff. O que é um espaço topológico ser Hausdorff? É quando você consegue separar pontos distintos por vizinhanças e disjuntas. O que quer dizer isso? Bom, se eu pego um ponto X, eu pego um ponto Y, tem uma vizinhança de X e tem uma vizinhança de Y, que contém X e Y, que são disjuntas. Se você pensar na reta mesmo, você sempre consegue isso, você pega bolinhas em torno dos pontos. Tem uns exercícios aqui de base, uma base para o RN mesmo, como eu falei, as bolinhas mesmo. E outra coisa que a gente vai pedir também, que é o que o exercício 6 está relacionado, outra coisa que a gente vai pedir também para as variedades, por motivos que eu vou explicar depois, é que tenha uma base enumerável. Base, o que é ter base enumerável? Bom, é ter uma base que é enumerável, né? E isso é satisfeito para o RN mesmo, porque, bom, qualquer aberto do RN, você tem que comprovar que ele é uma união de bolas abertas, de raios racionais, com centros que possuem todas as coordenadas racionais. Esse exercício é legal? Então, para você conseguir provar isso daqui, você usa basicamente o fato de que os racionais são densos na reta, então os produtos dos racionais N vezes são densos no produto da reta N vezes, que é o RN. Para a gente falar de diferenciabilidade depois, em particular, entre abertos euclidianos, a gente vai precisar dessa propriedade aqui, que é o exercício 7. Lá na reta você vê. O que é diferenciabilidade? Bom, eu pego pontos distintos, mais pertos, eu pego um f de x, f de x mais h, e vejo como é que a função muda de x para x mais h. Bom, para você conseguir estender isso para funções entre abertos e euclidianos, você vai fazer uma ideia análoga, né? Mas agora você vai considerar uma derivada direcional. Você vai pegar um ponto A, você vai pegar e você vai mover A por uma direção V. Você vai comparar f de A e f de A mais V, mas para f de A mais V estar bem definido, você precisa que o A mais V esteja no seu conjunto original. Uma condição que garante isso para V de comprimento móvel suficientemente pequeno é exatamente que o seu domínio seja aberto. E o segmento de reta aqui está contido no seu conjunto é basicamente porque, bom, como é que você faz esse exercício? É bem simples. Bom, todo aberto U, você pega um ponto lá, vai ter uma bolinha em torno do U. E essa bolinha vai ser convexa. É isso. Outra coisa importante, a gente vai sempre trabalhar com coisas conexas. Por quê? Porque se não for conexo, a gente vai trabalhar nos pedaços conexos. E o que é ser conexo? Conexidade é um conjunto ter um pedaço só. Ou seja, formalmente é quando, se eu consigo expressar o meu conjunto com uma união de dois abertos, quer dizer que um deles é vazio. Ou, equivalentemente, os únicos abertos que também são fechados são só o X e o próprio vazio. As componentes conexas são os pedaços conexos do meu conjunto. Claro, se ele for conexo, só vai ter uma componente conexa que vai ser o conjunto só. E, como é definido, eu coloquei como exercício também, porque é um exercício legal que você consegue ver como é que as coisas estão funcionando. A gente também não vai falar muito de compacidade, mas o que é compacidade para espaços topológicos gerais? Bom, o subconjunto de um espaço topológico vai ser dito compacto quando, sempre que eu tiver uma cobertura aberta daquele subconjunto, ou seja, um subconjunto da topologia tal que a união daquele subconjunto cobre o A, toda cobertura aberta vai admitir uma subcobertura finita. Isso daqui é equivalente, no caso do RN, àquela definição de fechado e limitado que você tinha. A gente vai falar um pouco do produto de variedades também e, para isso, a gente precisa falar de topologia do produto. Qual vai ser a topologia de um produto de espaços topológicos? A base, quando o produto dos espaços topológicos é um produto de definidos fatores, a base que vai gerar a topologia do produto é exatamente o produto de abertos, onde cada subconjunto aberto é aberto no fator correspondente. Essa é a definição aqui. Bom, o exercício importante que você geralmente faz quando você está estudando topologia é verificar que isso daqui satisfaz tudo que a gente espera que satisfaça. Que é o quê? Uma função entre um espaço topológico e um espaço produto é contínua. Se as componentes são contínuas, o produto de coisas salvas continua a house, do que o produto de base continua uma base, produto de caras de base numerável possui base numerável. Isso aqui preserva tudo que a gente quer que preserve. E aqui você sabe que, do que a gente viu aqui, que continuidade entre espaços topológicos é fácil. Mas, para diferenciabilidade, a gente não tem as coisas assim de graça, não tem uma equivalência que nem tinha, que a gente conseguia de mudanças pequenas no domínio e gerar mudanças pequenas na imagem. A gente vai precisar de uma estrutura a mais. Agora, para falar um pouco de diferenciabilidade mesmo. Pausei aqui. Pronto. Bom, o que vai ser diferenciabilidade de uma função que sai de um aberto de Rn para R? Primeiro, a gente precisa falar do que é uma função C, CK. Uma função real que sai de um aberto de Rn para R vai ser CK quando existem, são contínuas, essas derivadas parciais de até K esma ordem em qualquer ordem que você pega. Quando é que uma função vai ser diferenciável? Bom, ela vai ser diferenciável quando é uma função entre aberto de Rn e Rm, por exemplo. Ela vai ser diferenciável quando ela consegue ser bem aproximada para uma transformação linear. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego o U suficientemente pequeno e pego um ponto P do meu domínio, então F de P mais U cresce linearmente. F de P mais U é F de P mais um acréscimo linear em U. E essa transformada linear aqui que você tem dessa definição aqui, ela existe e é única quando a sua função é diferenciável, né? Como você define. E ela está dada por essa matriz aqui. Bom, tem um exercício que eu coloquei aqui. A gente vai falar de diferenciabilidade de funções entre variedades, né? Para você falar de diferenciabilidade de funções entre variedades, você vai precisar saber o que é diferenciabilidade de funções entre Rn e Rn. Aí eu coloquei esse exercício aqui para verificar que vocês estão entendendo. Entendem diferenciabilidade mesmo. E uma coisa comum, não é comum de você pensar quando você não sabe isso, quando você não estudou a derivada como transformação linear, é o seguinte. Tem três coisas aí que se confundem na derivada ser uma transformação linear. Primeiro, você vê lá no cálculo 1 que o operador derivada é linear. Ou seja, a derivada de F mais G é a derivada de F mais a derivada de G. E multiplicando por constantes também a mesma coisa. Isso não é a noção da derivada ser linear que a gente está botando aqui agora. Eu lembro que antes de eu estudar isso, me falavam que a derivada é uma transformação linear. Eu pensava, ah, não, mas o operador derivado é uma transformação linear. Derivado dá soma e a soma das derivadas. Mas não é nesse sentido que a gente define a derivada como transformação linear. É no sentido de em cada ponto ter essa matriz que aproxima bem a F em certo sentido. Um exercício para verificar que você entendeu bem isso é o seguinte. Bom, você pega uma função do cálculo 1 que sai da reta e chega na reta. Por que essa definição aqui generaliza bem a diferencialidade que a gente já tinha? Ou seja, por que isso daqui coincide com a definição do cálculo 1 quando os abertos euclidianos são da reta? Bom, isso daqui vai ser um exercício. Mas por que vai coincidir? Bom, quando a gente está na reta, a gente só se importa com uma derivada direcional, que é a derivada direcional no vetor 1 mesmo. E se você quiser saber a derivada direcional com relação a qualquer outro vetor, com relação ao vetor 2 presente, você só multiplica a derivada do 1 pelo 2. Que é o que essa matriz aqui vai fazer, né? E aqui no primeiro item desse exercício, é exatamente isso. Bom, você pega a função t, t ao cubo, a derivada é a que manda t em 3t ao quadrado, que não é linear. Então, se você for pensar ingenuamente, então as noções não podem coincidir. O exercício, para verificar que você entendeu bem, é explicar por que esse raciocínio está errado, porque mesmo nesse caso, a derivada é linear sim, né? Claro, aqui tem a derivada linear, a derivada que a gente viu aqui agora. Claro que essa função t3t ao quadrado não é linear. E como a derivada é melhor, a aproximação linear da função, se a função já for linear, você não vai fazer nada quando você fazer a diferencial, né? Com o exercício 13. Diferenciabilidade também é um fenômeno local, isso daqui vai ser importante para quando a gente for definir espações de variedades. ou seja, uma função vai ser diferenciável se só se, em todo ponto, ela tem uma vizinhança tal que a restrição é diferenciável. E se duas funções coincidem em torno de uma vizinhança, então a derivada coincide também. Isso daqui é basicamente fato de limites serem locais também. Outra coisa importante que a gente vai usar depois no curso é a regra da cadeia. A regra da cadeia, o que ela diz? Bom, ela diz que a derivada, a diferencial da composta é a composta das diferenciais nos pontos correspondentes. Tem duas leções aqui que eu pedi como exercício para provar, não precisa provar, é bom que você estude e veja porque isso aqui vale. A primeira e a segunda são a mesma. A segunda, eu estou escrevendo as entradas da matriz da primeira. E como o caso particular da regra da cadeia, isso daqui ressalta bem o caráter local da diferencial, né? Você quer saber a derivada da f em v quando você fixa um ponto de qualquer, bom, o que você faz? Você pega uma curva que passa pelo p, que tenha o vetor tangente que você quer considerar a mudança, você restringe f a alfa. Quando você restringe f a alfa, você sabe calcular a derivada, é o caso que você já sabia. E a derivada direcional com relação a v vai ser exatamente a derivada dessa função que você já sabia, calculada no zero ou no ponto correspondente que vamos aqui ter zero a p. Bom, em toda a área da matemática, você quer saber quando que seus objetos de estudo são equivalentes sobre alguma noção razoável de equivalência que você tem. Em álgebra, é os grupos, né? Você vai dizer que dois grupos são o mesmo quando não tem nenhuma propriedade algébrica que os distingua. Quando que isso acontece? Quando eles são isomorfos. Em topologia e análise, a gente também vai ter noções análogas, quando é que dois espaços topológicos vão ser considerados o mesmo no sentido da topologia. Eles vão ser considerados o mesmo quando tem uma função contínua, bijetora, que admite inversa também, contínua. Isso daqui é interessante por quê? Porque se eu tenho um homomorfismo, uma função contínua, bijetora, com inversa contínua, então toda a propriedade dos espaços que eu estou considerando é preservada por esse homomorfismo. Ou seja, eles têm exatamente todas as mesmas propriedades topológicas, não tem nada que os distingue. E da mesma forma, a gente vai dizer que dois conjuntos são os mesmos do ponto da diferenciabilidade, ou seja, são difiamorfos quando tem uma função diferenciável, bijetora entre eles, que é um homomorfismo com inversa também diferenciável. Eu coloquei bastante exercícios aqui para provar que essas coisas de preservar propriedades valem. O homomorfismo preserva, por exemplo, capacidade, conexidade, conexidade por caminhos, localmente conexidade por caminhos. Eles preservam abertos, os abertos do espaço topológico X, se eu tenho um homomorfismo F de X para Y, correspondem aos abertos do Y e vice-versa. Eles preservam tudo de topologia. E por que faz sentido essa coisa de considerar ser os mesmos? Bom, porque homomorfismo e difiamorfismos induzem umas relações de equivalência nos conjuntos que você está considerando. Por quê? Bom, se eu tenho X é homomorfa Y e Y é homomorfa Z. Então, X vai ser homomorfa Z porque composições de homomorfismos continuam homomorfismos. A mesma coisa para difiamorfismos. E todo esse conjunto topológico é homomorfa a si mesmo, é difiamorfa a si mesmo. Se eu tenho X é homomorfa Y e Y é homomorfa X ou difiamorfa, então eu consigo pegar a inversa e Y vai ser homomorfa X. E que a inversa também, se eu tenho uma função F que é homomorfismo, a inversa por definição é homomorfa ou difiamorfismo, se você estiver considerando difiamorfismo. O exercício 20, ele parece um pouco besta, né? Ele é bem fácil, mas ele é interessante porque a gente vai usar o raciocínio dele depois. O que ele te pede? Ele te pede que você tenha um espaço topológico Y qualquer, uma topologia que você não sabe qual que é, e você tem um espaço topológico, você tem um conjunto, um espaço topológico X, né? Aí você quer dar uma topologia X que não é a mesma que a original que você está considerando em X, tal que X seja homomorfa Y. Bom, é claro, essa topologia não vai ter nada a ver com a topologia original que você está considerando em X. Mas se você tiver uma objeção entre os conjuntos, ou seja, se eles tiverem o mesmo tamanho, você consegue fazer um homomorfismo entre eles, você consegue fazer uma topologia que deixe eles homomorfos. Essa topologia vai ser exatamente a que faz essa F ser homomorfismo, ou seja, a topologia vai ser exatamente as imagens inversas perto da Y. O exercício 21 é algo que a gente usa implicitamente direto também, translações e dilatações são homomorfismo, na verdade são diste homomorfismo, né? Você pega um conjunto A, você translada, topologicamente você não fez nada, se você multiplica também, não fez nada. E o exercício 22 é uma noção visual do que são os homomorfismos, que é você mostrar que esses espaços são homomorfos. Não vai ser para entregar, até porque é meio chatinho você construir um homomorfismo explícito, mas você pode ver que, do ponto de vista da diferenciabilidade, você pode ver intuitivamente que esses caras aqui não seriam famosos, porque o quadrado tem bicos e o círculo não tem, né? Mas provar isso precisa de um pouco de trabalho. O exercício 23 é bacana também, mostrar que qualquer bola aberta do RN vai ser de homomorfa ao próprio RN, isso daqui a gente vai usar depois na definição de variedade. o gráfico de uma função contínua é homomorfa ao domínio, isso daqui é importante também. O exercício 25 e 26 são clássicos, né? O cilindro é difromorfo ao plano menos um ponto, mas o plano com todos os pontos não é homomorfa a nenhum cilindro. Você pega coordenadas polares e coordenadas finas, você consegue mostrar isso. E mostrar aqui qualquer cone, você mostrar aqui qualquer conjunto de homomorfa ao cone em R3, para cima e para baixo, né? O conjunto desses pontos aqui não é difromorfa ao plano. Bom, esse daqui, qual é o argumento que você usa? Bom, você pega qualquer vizinhança da origem no cone ali, e tira a origem, vai ter duas vizinhanças conexas, mas se você tirar um ponto de uma vizinhança de um intervalo, de uma bola, a bola vai continuar conexa se você tirar um ponto. Então, não pode ser. É bom você formalizar isso se você quiser fazer esse exercício. Bom, a gente viu no curso de geometria diferencial, o problema deveria ter visto já como que você estende diferenciabilidade para subconjuntos que são mais gerais do que abertos euclidianos. Como é que você faz? Eu coloquei um desenho aqui para explicar melhor. Você tem duas superfícies M e N. Por definição de superfície, você vai ter um homeomorfismo entre um ponto P que você está considerando na M, se você quer verificar que a F, ou definir que a F é diferenciável em um ponto P da M. Bom, você pega um ponto P lá, você vai ter um abertinho da sua superfície, U, que é homeomorfo, a um abertinho de R, N, para um N qualquer aí. E você pega a imagem do ponto, na sua superfície N, você vai ter também um homeomorfismo entre aquele aberto e um aberto do R, N. Esses homeomorfismos, em geometria, a gente chama de parametrizações, aqui eu vou chamar de cartas. E lá em geometria você faz essas cartas aqui, saindo do R, N e indo para a superfície. Mas as duas abordagens são essencialmente as mesmas, porque com o homeomorfismo você pode ir e voltar, então não faz diferença. E tá, dito isso, como é que eu vou querer definir diferenciabilidade de uma função em ponto P da M? Bom, eu não sei falar de diferenciabilidade entre abertos e de superfícies, mas eu sei falar de diferenciabilidade entre abertos e euclidianos. E os abertos que eu tô considerando aqui são homeomorfos e abertos e euclidianos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a responsabilidade da F ser diferenciável no ponto P para a representação em coordenadas da F em relação às cartas ser diferenciável na representação em coordenadas do ponto correspondente, que é a imagem do ponto pela carta. Bom, por que a gente pode fazer isso? Primeiro, você tem que tomar cuidado com essa representação em coordenadas aqui, que você sobe com a X inversa, você vai para N com a F, depois você desce pela Y. Primeiro, quando você desce, quando você sobe pela X inversa e você quer ir para N pela F, você ainda quer cair em V na vizinhança que você estava considerando. Mas ninguém me disse que esse U aqui, em que eu caí quando eu subi pela X inversa, que a imagem dele pela F cai em V. Mas eu tô assumindo que a F seja contínua desde o começo para definir diferenciabilidade. E como diferenciabilidade é algo local, basta você restringir para você verificar a diferenciabilidade. Então, o que você pode fazer? Bom, V é um aberto da N, por definição. Então, a imagem inversa da V pela F vai ser um aberto na M que contém o P. Então, a interseção dele com U é não vazia, porque tem P lá. E vai ser um aberto da M que é a interseção de dois abertos. Então, a gente pode restringir essa representação em coordenadas exatamente a esse subconjunto aqui do meu abertinho do RN original. Aí sim, agora a gente vai dizer a F vai ser diferencial se essa composição aqui é diferenciável no X de P. Mais uma coisa que você poderia ter feito para não precisar restringir. Bom, já que você pode restringir, você poderia ter assumido sem perda de generalidade desde o começo que a F de U já caía em V. Que é o que o Manfredo faz também. Aí essa composição aqui está perfeitamente bem definida e não precisa restringir. Bom, e qual que é o problema que você vê quando você está lá estudando superfícies que surgem com essa definição? É porque isso daqui você definiu diferenciabilidade, mas você definiu em relação às cartas. Você não definiu diferenciabilidade, você definiu diferenciabilidade em relação a cartas específicas que você tomou. Para isso daqui ser uma definição boa mesmo, isso daqui não deveria depender das cartas. E, de fato, não depende das cartas. É um teorema que você vê. Por quê? Bom, eu pego outras duas cartas. Eu pego um U, um Tio, na M, eu pego um V, um V Tio, na M. Aí eu tenho, suponho que eu tenho por hipótese que a representação em coordenadas da F é diferenciável com relação a essa X e essa Y. O que eu quero verificar para verificar que essa definição não depende das cartas que você escolheu. Bom, eu quero verificar que a representação em coordenadas com relação às cartas novas vai ser diferenciável. Quem que vai ser essa composição? Bom, eu vou estar aqui com o meu novo abertinho que eu peguei outra carta em torno do P e eu vou subir pela X inversa, vou ir para outras perfis para N pela F e depois vou descer com a Y Tio. aqui se eu falei subir pela X inversa é subir pela X Tio inversa. Aí eu quero verificar que essa composição aqui é diferenciável para a definição de diferenciabilidade ser boa. Bom, o que eu posso fazer? Quando eu subo pela X Tio inversa aqui eu posso fazer uma parada ao invés de ir direto pela F. Quando eu subo pela X Tio inversa eu desço pela X e volto pela X. Não fiz nada. Aí depois eu vou para outras perfis para N pela F. Agora ao invés de descer direto pela Y Tio eu faço uma parada de novo eu desço pela Y volto pela Y não fiz nada aí depois eu desço pela Y Tio. Qual é a vantagem de você fazer isso agora? Bom, a vantagem é que essa composição aqui quando você faz essas paradas no meio do caminho ela se escreve como uma representação coordenadas com relação às cartas novas se escreve como uma composição de aplicações diferenciáveis. Por quê? Bom, você vê no curso de ônibus diferencial que essas aplicações aqui que são a X Tio inversa menos um composta com a X a transição entre os abertos das cartas ela vai ser um difeomorfismo. É o teorema da mudança de parâmetros. E a mesma coisa para a transição entre esses caras aqui. Aqui você tem que tomar cuidado também porque essa composição aqui você tem que restringir para isso daqui fazer sentido. Mas você pode fazer o mesmo truque que a gente fez aqui que é o seguinte. Bom, quando eu subo pela X Tio inversa eu caio em U Tio. Para eu descer com a X eu tenho que estar em U por causa que a X está definida em U. Bom, mas o que eu posso fazer? Eu posso intersectar os dois abertos que ainda vai continuar um aberto. E posso fazer essa composição aqui ou seja, sair da imagem dos abertos pela X Tio e chegar na imagem da interseção dos dois abertos pela X. Isso daqui vai fazer perfeito sentido quando você restringe mas como eu disse você não precisa restringir porque a diferencialidade é uma coisa local você pode assumir que o Tio já estava contido em U desde o início. que o F e que o F de U já estava contido em V desde o início e que você faz a mesma coisa para V e V Tio o V já estava contido em V Tio. E é assim que você define a diferenciabilidade entre superfícies entre diferenciabilidade de funções entre superfícies. Isso daqui é claro vai ser independente da representação em coordenadas da F que você escolheu justamente por causa disso que a gente acabou de fazer. bom mas aí você poderia falar bom então por que que a gente não pode fazer isso para espaços topológicos por que que a gente não pode porque a gente poderia pedir o que bom a mesma coisa que a gente pede para superfícies que em cada vizinhança tem um hemorfismo de um aberto do seu espaço para um aberto do RN e tentar definir diferenciabilidade assim mas não tem como você fazer isso de uma maneira intrínseca ou seja que não dependa das cartas sem você ter uma estrutura a mais e essa estrutura a mais vai envolver entre outras coisas você pedir por definição que essas transições entre esses dois abertos aqui sejam de filmorfismos e você vai pedir isso como axioma você lembra que quando você vê no curso de geometria diferencial essa definição é o teorema da abundância de parâmetros que garante que essa definição é boa que garante que essas transições entre esses dois abertos aqui sejam de filmorfismos e a demonstração desse teorema usa de forma fundamental o fato da superfície estar no R3 de ter um espaço ambiente ali mas se você quer estender a diferenciabilidade para espaços que não estão em nenhum outro espaço ambiente você não tem o teorema da abundância de parâmetros lá agora que a gente sabe disso bom tem outro teorema também que outros teoremas que são importantes também que são os teoremas locais mais importantes que a gente vê em NADS que são o teorema da função inversa e o teorema da aplicação implícita o teorema da função inversa o que ele te o que ele é interessante bom ele te ele te resolve um problema não linear porque a sua F que eu estou considerando de entreaberta de Rn ela pode ser ter a cara que eu quiser ela não precisa ser linear ele te dá se você quer decidir se ela é localmente invertível se ela é localmente em um difetomorfismo daí é um problema não linear e o teorema consegue resolver esse problema passando para o mundo linear e o mundo linear a gente entende bem o que ele te garante ele te garante que se a diferencial da sua F for um isomorfismo em algum ponto então vai ser um difetomorfismo então a F própria vai ser um difetomorfismo local e o teorema da aplicação implícita o teorema da função inversa a gente vai generalizar para variedades não é difícil uma vez que você tem as estruturas necessárias o teorema da aplicação implícita é mais difícil generalizar para variedades porque você precisa considerar subvariedades e outras coisas e a prova é meio chatinha mas eu coloquei aqui porque é bom saber também ele te diz basicamente que você pega um subconjunto bem comportado de RN bem comportado no sentido que pode ser definido precisamente aqui ele vai ser localmente o gráfico de uma função eu coloquei exercícios aqui só do teorema da função inversa eu acho interessante fazer também o 28 e o 29 é aquilo que a gente vê em cálculo 3 só que usa sem provar que essas coordenadas polares e as coordenadas esféricas são difetomorfismo é muito fácil porque isso aqui segue direto do teorema da função inversa uma vez que você calcula o jacobiano dessas coisas aqui durante o minicurso a gente vai quando for fazer algumas contas a gente vai usar a anotação de Einstein também tem muita gente que não gosta tem muita gente que gosta eu particularmente gosto porque me faz escrever menos no LaTeX e ela é uma anotação que praticamente se escreve se corrige sozinho o que que isso vai o que que essa notação o que que essa convenção vai falar bom sempre que eu tiver um somatório com índices tipo aqui V igual a VI somatório de igual a 1 a TN eu tenho um vetor que está no espaço vetorial e eu expresso ele na base do espaço vetorial assim bom o índice está em cima e embaixo então eu vou sumir com o somatório e o somatório o conjunto de índices que o que está percorrendo vai ser subentendido como a dimensão do espaço que você está trabalhando no caso a dimensão espasitorial a dimensão da variedade e por aí vai e sempre que um índice mesmo que ele esteja em cima mas ele esteja no denominador de uma fração a gente vai convencionar que ele na verdade está embaixo para conseguir escrever essas contas em coordenadas locais de maneira mais sucinta você tem que tomar cuidado com essa notação aqui porque você tem que ser consistente você não pode escrever VI aqui em cima embaixo e depois escrever mais FI e I os dois embaixo você tem que ser consistente e uma manipulação que é bastante feita também você renomear índices desde que os índices sejam mudos o que é um índice mudo o índice mudo é o índice do somatório aqui então por exemplo aqui o I aqui é um índice mudo porque se eu escrever V igual aqui VI E I ou V igual a VJJ não faz diferença nenhuma é o mesmo somatório é o mesmo V mas se você estiver escrevendo por exemplo as componentes de um ponto por exemplo na notação de Einstein que é dada por multiplicação de uma matriz com um vetor por exemplo aí você tem que tomar cuidado porque aqui PI por exemplo aqui esse PI seria a iésima componente do P então o I está fixo você percebe aqui se eu escrever PI igual a IJ VJ eu estou somando em J mas aí suponha que o VJ a componente VJ seja dada por esse somatório aqui VJ e WI aqui o índice I está mudo e aqui o índice J está mudo mas os índices I e J aqui dos PI e VJ eles não são mudos dependendo de qual igualdade você está considerando então o que que você poderia fazer inicialmente se você quer substituir a expressão de VJ no PI aqui você poderia escrever simplesmente PI igual a IJ e copiar e colar aqui IJ BJ I WI só que aqui você percebe que isso daqui não é consistente aqui tem três I's a notação de Einstein você sempre tem que ter caros semétricos se tem um I em cima tem que ter um embaixo se tem um J em cima tem que ter um J embaixo mas aqui tem três tem um número ímpa então isso aqui está errado o que a gente faz é uma manipulação bem comum isso daqui bom o VJ igual a BJ I WI o índice I está mudo então a gente pode trocar por K e ficar BJ K WK aí sim agora a gente pode substituir e vai fazer sentido aí uma coisa que eu vou fazer quando a gente for fazer conta usando essa notação é simplesmente não considerar esse índice aqui quando você vai fazer o somatório você só troca direto porque aqui PI igual a IJ VJ e VJ é isso aqui aí você vê o somatório aqui estava em I o somatório aqui estava em J e do nada apareceu um K é porque para evitar esse problema de anotação está inconsistente e a gente detecta quais são os índices mudos e renomeia o delta de Kroniker que também vai ser usado bastante nessa notação ele é definido como delta IJ e em cima embaixo aqui é tudo a mesma coisa como delta IJ igual a 1 se o I for igual a J igual a 0 se o I for diferente de J eu coloquei uns exemplos de notação uns exemplos que usam essa notação aqui o primeiro é mostrar que o espaço das transformações lineais de RN para RM tem essa base aqui um exercício para vocês vai ser entender esse exemplo aqui entender como é a notação está sendo usada aqui e escrever todas essas contas aqui com todos os somatórios para verificar que vocês estão entendendo mesmo qual que é essa soma não vai ser um exercício obrigatório mas é bom você fazer porque depois a gente vai usar essa notação para você não ficar perdido você já tem feito os exercícios você já tem se acostumado você não vai ter problema outro exemplo que tem também é algo que de vez em quando o pessoal usa quando vai fazer conta de geometria para definir formas e essas coisas que é que todo vetor está inteiramente quando você tem um espaço vetorial com produto interno todo vetor está inteiramente determinado pelo produto interno de V com uma base do seu espaço vetorial aqui está bem detalhado eu só não escrevi os somatórios mas o exercício vai ser escrever os somatórios ver qual que qual índice que eles estão percorrendo e transformar e traduzir isso aqui para a notação de Einstein para a notação que você já conhecia deixa eu ver como é que a gente está de tempo uma coisa que a gente vai fazer agora é a motivação para variedades como eu disse não vai ter muito conteúdo de verdade nessa aula vai ser só uma revisão porque talvez o pessoal leve um susto inicial precisa de um tempinho para rever essas coisas e se acostumar e fazer os exercícios então agora a gente vai fazer uma motivação bom a primeira pergunta que você pode fazer nessa discussão de generalizar as coisas é por que a gente quer generalizar ou seja por que a gente se quer precisaria de espaços mais gerais que a Berta e o Criana e espaços mais gerais que superfícies por que o mundo euclidiano não é o suficiente já para a gente e bom essa coisa do mundo euclidiano ser o suficiente para a geometria em geral é algo que muita gente pensou não é verdade você vê o próprio espaço o próprio universo que a gente vive você não tem nenhuma motivação a priori para considerar que a gente não está vivendo por exemplo num R3 mesmo que agora a gente saiba da física que tem que não é necessariamente um R3 e essa ideia de a geometria euclidiana ser o suficiente para para tudo de a geometria euclidiana ser fiel ao nosso espaço mesmo é algo que é muito antigo é algo até filosófico até o Kant falava que não precisava de nada mais que o mundo euclidiano por causa que a geometria euclidiana desde sempre desde 2000 2.500 2.500 3.000 anos atrás sempre funcionou muito bem bom mas se você for ver tem problemas com a geometria euclidiana desde que ela meio que nasceu com o compilado que o Euclidus fez lá ela nasceu antes disso o Euclidus só compilou os axiomas e juntou tudo num trabalho só mas desde que o Euclidus fez isso a geometria euclidiana nasceu com um problema que o pessoal tentou resolver por muito tempo que bom os quatro primeiros postulados que todo mundo conhece eles são bastante intuitivos mas o quinto não é tão intuitivo assim e gera uma desconfiança bom porque isso aqui a gente está pedindo como algo que a gente já assume que seja verdade porque que isso aqui não segue os outros quatro qual que é o ponto postulado bom é que se eu pego tem esse enunciado aqui mas o outro equivalente no contexto dos outros quatro postulados é que dado um ponto e uma reta que passa por aquele ponto tem no máximo uma reta paralela que não passa por aquele ponto ou paralela a reta original que eu estava considerando e muita gente tentou provar que esse quinto postulado seguia dos outros quatro por assim milênios muita gente achou que tinha conseguido mas acabou que não conseguiu e na verdade assumiu o quinto postulado para provar o quinto postulado aí ficava circular e por que que ninguém conseguiu bom porque não dava porque os quatro postulados de fato não implicam o quinto e como é que o pessoal descobriu isso bom o pessoal descobriu o Lobachev que o Gauss por aí eles descobriram modelos em que os quatro primeiros valiam mas o quinto não valia ou seja que valiam os quatro mas tinha retas paralelas que se intersectavam outra motivação que o Gauss deu para a gente para definir variedades foi o seguinte CP quem fez uma geometria diferencial sabe você sabe que você tem como medir curvatura gaussiana de superfícies é uma medida de curvatura muito boa e quando você define a curvatura gaussiana da primeira definição que você tem é uma definição totalmente extrínseca extrínseca no sentido de que você está usando de maneira essencial o fato da superfície estar no R3 você pega você quer medir a curvatura num ponto o que você faz você pega uma curva que passa por aquele ponto você pega um plano normal intersecta a superfície com aquele plano vê a curvatura da interseção mas isso daí pela própria maneira que foi definido é algo totalmente extrínseco se você estiver vivendo só na superfície por exemplo se for uma formiga na superfície você não consegue medir a curvatura gaussiana naquele ponto com essa definição que a gente tem mas o que que o Gauss provou o Gauss provou que essa definição não depende do espaço ambiente que você está considerando ou seja que você definiu as perfis estando no R3 mas não precisava se você tivesse outro contexto que tivesse a mesma estrutura para você conseguir definir as coisas mas que não tivesse no R3 isso também iria funcionar e isso foi uma motivação para o RIMAN o aluno de Gauss definir as variedades foi a palavra variedade na verdade é uma tradução do inglês manifold e a palavra do inglês manifold é uma tradução da palavra alemã que eu me recordo agora do artigo do RIMAN que ele publicou acho que em 1854 definindo variedades esse esse artigo ele é ele é público qualquer um pode ver se você for pegar ele para ler agora para você tentar ver uma motivação histórica você provavelmente não vai entender muita coisa lá porque é uma linguagem antiga uma linguagem moderna mas tem tem livros que o do Spivak principalmente do de geometria diferencial tem um dos volumes lá que tem um capítulo só para isso que explica o que o RIMAN queria dizer e essa descoberta do RIMAN que você poderia definir baseada no você poderia definir variedades você poderia definir maneiras de medir distância em conjuntos que não estavam em nenhum conjunto maior em um espaço ambiente maior foi extremamente importante foi algo revolucionário só que o jeito que o RIMAN fez as coisas era um jeito bem filosófico mesmo eram as definições tudo lá definia curvatura definia distância mas não era algo que se adaptasse bem para você fazer conta concreta com aquilo isso daí só foi possível quando os italianos o Cristófio o Ritch aquela escola italiana lá de geometria conseguiu desenvolver o cálculo tensorial conseguiu definir o que que era derivadas de ordem qualquer em variedades derivadas de tensores e por aí vai e bom tem se você for ver no próprio o universo mesmo tem muito lugar que falar curvatura do universo bom não faz sentido você considerar o universo como um subconjunto de um conjunto maior o universo já é tudo se você quer falar em certo índice de curvatura do universo você não pode medir curvatura usando o fato de que o espaço está em espaço ambiente maior o universo já é tudo não tem espaço ambiente maior que está no universo não faz sentido você considerar um modelo físico por exemplo para você estudar o universo em que o universo esteja dentro de um espaço maior aqui eu coloquei várias motivações físicas também que são bem legais quem quiser ler depois eu recomendo outra coisa que é bacana de falar a consistência dos modelos de geometria que o pessoal foi descobrindo que quebrava no quinto postulado tinha consistência mas você não podia porque o pessoal não tinha esse conceito de ter espaços que não estão dentro de um espaço euclidiano para naquela época tudo estava dentro de um espaço euclidiano maior não se pensava em generalizar isso porque o espaço euclidiano já era completamente suficiente mas para você colocar um modelo de geometria que quebra o quinto postulado dentro de um espaço euclidiano dentro de um R3 por exemplo você quer colocar um modelo de geometria bidimensional que quebra o quinto postulado mas ainda vale os outros espaços no R3 que seja completo por exemplo o plano é completo o plano não é pedaço de nenhuma outra superfície se você quiser fazer isso colocar emergir um modelo de geometria que quebra o quinto postulado mas os outros ainda valem você não consegue fazer isso de maneira fiel um resultado que se vê no final do curso de geometria diferencial é que não tem nenhuma superfície completa que tenha curvatura negativa gaussiana constante que possa ser imersa em R3 mas é claro se você generalizar superfícies para superfícies que podem não estar em R3 você vai conseguir superfícies completas que tem curvatura negativa gaussiana constante que servem de modelo para geometrias que quebrem o quinto postulado mas satisfaçam os outros quatro essa motivação de variedade vem bem forte da geometria mesmo então eu decidi colocar essa motivação como vindo da geometria falar disso mas aqui especificamente a gente não vai se preocupar com geometria a gente vai falar bem no final um pouquinho que eu vou fazer uma divulgação mas a gente não vai se preocupar com geometria porque que ele não vai se preocupar com geometria bom porque se você quer estender geometria para espaços tocológicos mais gerais para variedades você precisa antes saber muito bem estudar o cálculo nas variedades estudar o cálculo nas variedades estudar como é que eles têm os conceitos de análise entre a perda e o de anos para análise em variedades é o que a gente vai estudar que é um pré-requisito para você conseguir fazer bem geometria em variedades que foi a teoria que o pessoal desenvolveu ao longo do tempo para chegar na geometria humana que tem hoje bom e hoje vai ser bem curto mesmo porque eu pretendia mais que fosse uma aula de revisão mesmo se alguém tiver alguma pergunta eu tenho esse tempo a mais eu sei que também é muito cansativo ficar assistindo aulas de mais de uma hora eu vou sempre tentar manter abaixo de duas horas as próximas com certeza vão ser mais longas mas essa aula inicial agora aqui acaba aqui com essa motivação também para dar tempo de vocês estudarem o que tiver que estudar até a próxima aula para a gente conseguir trabalhar com variedades topológicas e variedades diferenciais que vai ser os próximos assuntos eu mandei o link das notas no chat aqui agora elas não estão prontas como eu já tinha dito mas quem quiser ver os exercícios dessa semana tem o exercício dessa aula de revisão que é o exercício 14 vou compartilhar aqui agora é o exercício de mostrar que a diferenciabilidade é local esse exercício 14 que está na página 8 e não preciso fazer ainda mas o exercício que vai ser para aula de sexta para quem se alguém já quiser adiantar vai ser esse exercício 31 mas eu vou dar uma dica dele sexta não precisa fazer ele ainda por hoje é isso se alguém tiver mais alguma pergunta dúvida agora é a hora para usar estava escrito ali que o exercício 31 você tem que usar o 14 esse usar o 14 é considerar que o que está lá é verdade e usar para provar o que pediu na verdade a numeração aqui está errada porque eu fui adicionando mais exercícios aí esse exercício que é o exercício 18 aqui agora deixa eu compartilhar aqui de novo agora ele está com 18 sendo que antes ele estava com 14 não na verdade não está certo mesmo o exercício que é para você usar desculpa eu me enrolei aqui é o exercício 23 toda bola aberta do RN é de fomor para o próprio RN esse é o exercício que você vai usar no exercício 31 aí sim respondendo a sua pergunta assumindo que isso aqui é verdade você prova o exercício que o exercício 31 pede certo obrigado 2 2 1 2 1 2 3 3